Bora, 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 que é o senhor! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou cowboy preferido Já tá, né, diga só É muita onda, meu irmão Já bateu dois mil, Sassá E tá só no comecinho, hein, galera? Só no comecinho Bora pra cima deles, viu, Cacinho? Engaçado! Filipinho Melo! Um abraço pra você, galera, de Coracinho, por ali, o Fermentinho da JBJ Olha o Bruninho Rodrigues em Marituba! Tá só no comecinho, Cacinho e Darlan, assim, vai! É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Chama duas, três safadas pra nós cacos Oh, grande! Passate moral, Té Sassá Peraí, peraí, peraí Vamos colocar o primeiro Pra ver quem é que tá Quero pegar um passateiro aí, ó E aí, Darlan, quem já tá por aí contigo? Quem aqui já tá por aí? Deixa eu mandar um abraço pro Peter, da Lomas, lá em Belém O André Correia, terça-feira tem live do DJ Darlan, lá na Fortaleza, Southwear, viu? Um abraço aí pro Chilson Nogueira, o Danielzinho da mídia, a família Sem Noção de Coracinho O André já me autorizou eu sortear hoje três brindes lá na Fortaleza, Southwear É, é isso aí! Alô, André! A Fortaleza, o DJ Darlan tá vestido de pitbull hoje aqui, olha só, meu irmão, pelo amor de Deus Tá boçal, tá boçal hoje, né, Darlan? Eu estou boçal, é isso mesmo Deixa eu mandar um abraço com muito carinho A Priscila, o meu parceiro Gutinho das Angues Tá por aí com a gente também, o Marcelo Henrique, um abraço pra você, obrigado Leonandos Humildes, ele tá mandando um abraço pra você, Cleusinho Esse aí é digaçada, é passateiro, pega a chave e representa também, viu, Darlan? Olha o meu parceiro Jackson Pompilho, o Cabeção, é o Cabeção, é o Verdes também, tá na parada O meu parceiro mega experiente de físico do Passat Moral também já tá por aqui Olha o físico, tamo junto, garoto, o Davizinho também Davizinho Maia Passateiro, olha o Davizinho Olha o meu parceiro DJ Cristiano lá de Abaitetuba Já tá na área, clave começando Calcinho e Darlan, daqui a pouquinho o Darlan vai no hotel Aí já viu, vem junto com o Zossá E é muita chifrada, muita chavada E tem Júnior eletrizante Oi, acabou a água, toma baio de leite Oi, acabou a água, toma baio de leite Leite quiete, toma baio de leite O meu parceiro Lanzinho das Pídias de Curuçá também já tá por aqui O meu parceiro Isaac Melhozinho também já tá na área O Isaac dos Manhosos também já tá por ali Olha a Carolzinha Lima também doidando tudo Toda a família Paulo VI de Maristu Benício não perde uma live Ele já tá na área também curtindo só na manha Os de referenciado também já tá por aqui Olha o meu parceiro Pitty, alô Pitty Tamo junto meu brother, sabe que é nóis O meu parceiro Lourinho da Pop Resposta também Alô Pinto Moral, se tem moral Júnior Pastorini Esse Júnior Pastorini é lá de Salva Terra É esse mesmo é? Esse mesmo Lá de Sônia Tô te falando? Vamos lá Vai compartilhando aí É a fuga de resposta em Castanha E toma, 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 toma caquiado, bora, bora no batidão Mostra como é que é, mostra como é que faz Alô Darlan, como é que tá por aí, garoto? Vou fazer o seguinte Eu vou sortear o primeiro brinde de hoje É, gostar, mano Eu vou dar um prêmio da Fortaleza Surfing Wear Tá bom? Eu vou fazer o seguinte O Cleocínio vai tocar cinco músicas A gente vai conferir E na quinta música Quem aparecer Eu vou bater o print Quem aparecer no compartilhamento Aqui na tela Quem aparecer aqui, ó O nome que aparecer Você que tá compartilhando Já vai ganhar O brinde, tá fechado? Automaticamente já ganha, isso Já ganha É na sorte mesmo, né? É, a gente faz a contagem Cinco, quatro, três Aí a tela bate o brinde Aí o nome que aparece ali já ganha o brinde Tá fechado? Tá fechado, bora ver Começa a sentar o dedo Compartilha pra ficar no topo O Cleocínio vai tocar cinco músicas E eu vou sortear o primeiro brinde da Fortaleza Surfing Wear Bora ver Vamos lá, Cleocínio! O Cleocínio quer ver Se tu é desguiado O responsável quer ver Começa a compartilhar Eu te desafiar pra fazer o paqueado Eu te desafiar pra fazer o paqueado Vem gingando pra esquerda Eu jogo pra direita Vem gingando pra direita Eu jogo pra esquerda Vem gingando pra esquerda Eu jogo pra direita Vem gingando pra direita Eu dou-lhe pra esquerda Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara pro teu sonho Você tem moral, cara E as piranhas com os animais Toma a pecúnia Já Os amigos do corre Tá com a cintura ignorante Já foram os duas Já foram duas Já foi duas músicas Duas músicas Toma indo pra terceira Vai A terceira música Se eu tá concentrada Se eu tá concentrada Que vai concentrada Se eu tá concentrada Que vai concentrada A terceira música Vai compartilhando Vai Eu tô no balhão Com o papão na mão E ela tá de novo me chamando a atenção Na quinta eu vou sortear um brinde lá Da Pinti Bulbona Eu só vou te pedir pra te socar Essa foi a número quatro Isso Só falta uma Eu só vou te pedir pra te socar Felipe Niu Melo Eu só vou te pedir pra te socar Marisa Melo Ela é nosso meio do muralinho Rodrigo Monache também O Felipe, o Chico e o Renault Eu só vou te pedir pra te socar 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 O que que fez? Essa é a número cinco, né? Prepara pra bater o print da tela Prepara pro print Aí a gente vai logo colocar na tela Quem ganhou, viu? Bora ver Pera aí Paulo Vitor Emerson Monteiro Bruninho Sacramenta por ali O Darlan de Magabá Olha, bicho A gente tem jogador nacional Jogador da Série A Do Campeonato Brasileiro Vitor Mendes O grande Vitor O grande Vitor O grande Vitor Mendes Também tá na barada Valeu, Vitor Tômo junto, viu, garoto? Robson Silva em Goiás Dizendo ainda Dizendo ainda que amo Alguém sabe que eu te pedi Robson Silva em Goiás 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 Vai compartilhando que eu vou bater o brinche Robson Silva em Goiás Robson Silva em Goiás Opa Agora vou fazer o seguinte A gente vai fazer a contagem regressiva E quando terminar Vamos bater o brinche A pessoa que aparecer aqui Com o nome na tela Já vai ganhar o brinche da Fortaleza Sofio Tá fechado? Tá fechado Contagem regressiva do 10, tá bom? Bora, Creucinho 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Agora dá um Bate o brinche Olha quem ganhou, bicho O que foi? O que foi? O que foi? Vai colocar Vou colocar aí na tela agora o nome dele O nome dele Vou colocar agora aí na tela Quem ganhou o primeiro brinche Da nossa live de hoje Oferecimento da Fortaleza 2.600 pessoas já nos acompanhando Vamos colocar o nome dele Vamos colocar o nome dele Olha aí quem ganhou O que foi esse digaçado aí? David Silva Nome de jogador, né? Nome de jogador David Daqui a pouquinho Quando terminar a live Eu vou mandar um abraço Vou mandar um oi pra você lá no seu direct E a gente vai ver como é que manda o brinde pra você Tá fechado? David Silva Já ganhou o primeiro de hoje Tá aí, ó Tá aqui na tela o cara Agora, Cleocinho Opa Vamos tocar pra galera E vamos colocar a galera na live com a gente Será? Todo dia, todo dia Bora pra cima